O que é o rapido? Satisfação, rimando quando cê rima eu falo stop Sabe que aqui eu tô com a Glock Até porque eu já te deixei choque Nós dois representantes, pique duque de a nação e o hip hop Mas aqui você não entende É certo que seu nível para nós não rende Então cê sabe mano que eu quero que você avance James Carter, rimar contigo é só hora do rush Pode pá, aí cê fica em choque Não adianta vir contar a história de quando cê tinha Glock Mas pode pá, tem Glock, mas aí cê atira O que adianta ter uma arma se você é ruim de mira Você entendeu? Pode pá Essa ideia aqui agora eu venho pra poder compartilhar Cê entendeu né mano? Você se fudeu Não adianta fazer gesticulação na batalha, tu perdeu Ruim de rima, para de ser facilão Porque aqui na rima com certeza nós tem precisão Entende meu parceiro que você só tá em Glock É peito ou F porque seu talento tá off Luta online, moleque desacredita Agora mano sabe que você só me irrita Nem adianta vir com pochete Se você vem nessa fita, mas com certeza nós que é o chefe Ele tá off, cê tá online nesse truque Porque nós veio matar a MC de Facebook Cê entendeu meu mano? Eu me habilito Cê é vendita? Então se fudeu é verme maldito Cê tá ligado mano? Eu chego tranquilinho Bagulho é sério parça, do começo até o fim Cê tem uma Glock, mas pra mim cê é um doente Adianta ter uma Glock, não sabe onde descarrega o pente? Não sei aonde descarrega o pente Pode crer, não quero matar Só quero consertar você E é isso que acontece, pode pá Cê quer falar de Facebook? Falou o cara que vive piscando lá Pode pá Você falou do Facebook, sim A gente vive lá Só que você só faz vídeo Vídeo, se fudeu Até errei mano, ai que se fudeu Cê tá ligado? Isso aqui é de propósito Esse cara aposta, curte que eu marco na foto E ainda quer pagar Aqui é pra somar Que essa festa gigante você parece o da Moura Cê tem que entender meu parça, cê double kill Puxa aqui quem já perdeu pra mim MC com curtiu Cê entende meu mano? Que eu chego tranquilão no free Eu te mato porque cê é um merda de MC Fechou Ferraz terminou Ferraz volta Vai que vai Aê, aê A virada do bicho, vamo cá Aê, mano, mano Aê Cê quis mudar eu, tá ligado que não é a karma Me mude com um livro, não me mude com uma arma Cê entende meu mano, que você é o pior Me mude com uma arma, eu volto três vezes melhor Cê tá ligado mano, que eu chego no proceder Volto três vezes melhor E hoje eu vou te bater Cê tá ligado mano, que eu chego na humildade Cê é Goku transforma a sua alma, MC sem piedade Sem piedade, você perde essa vez Volta três, vem pior Esqueci o dividido por três Por isso hoje aqui, você tem que entender Parceiro, hoje aqui você não vai compreender Me fala um livro, mas aqui você vacilou Fala um livro, você me entende a filosofia de Platão Por isso hoje aqui, nós tá ligado E esse cara só entra no texto pra fazer live Pode pá, eu faço live, papo torto Porque a gente faz ao vivo, mas aqui eu espanto ao morto Você se fudeu, isso que é trocadilho Você falou essas fita, mas só vai perto de um filho Mas pode pá, aí que cê destaca Falou de livro, não julga a gente Não se julga um livro pela capa Pode crer, não se julga pela capa Já você eu só julgo pela carcaça Porque tá muito fácil de entender É certo o que eu passo Você nunca pode absorver, sabe por quê? Melhor você aqui se contentar em parar Porque nunca consegue superar Sabe por quê, meu mano? Aqui você é um prego livro Mas o seu posto de vista do rap, cê tá muito cego Cê falou de livro, tá ligado que eu chego Bagulho é sério, mano, que não fez sem desapego Cê quer falar de livro? Pra mim você é um moleque TV Rock, teoria de tudo Ferrar, teoria do rap Teoria do rap, aqui na moral Mas você só vê a sombra como no real Sem entender, parceiro, você tá equivocado Aqui é o Ferraz e cê terminou ferrado Aê, 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 mano Nós é teoria do rap A rima é supersônica Nós teoria do rap Você é só turma da Mônica Você se fudeu, eu faço no caminho Hoje o pior é espanca, é MC de quadrinho Pra você ver, eu sigo a banda Teoria do rap Honrando um big na batalha, é gangbang E é isso que acontece, cê não vai entender Até porque nessa batalha nós acaba com vocês